A CIDADE NO BRASIL Não vou perguntar de novo. No testamento do meu pai... Havia uma cláusula especial. Que só podia ser aberta no momento em que o Alessandro se casasse. O que dizia? A forma como se invalidam os documentos do papai. E você tem na pasta? Não, 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 menina, não. Esses documentos estavam em branco. Eu coloquei a data para um dia antes do dia em que seu pai morreu. Para que qualquer testamento ficasse sem valor. É, mas essa cláusula do testamento... Diz que se... Se a esposa do meu irmão ficar grávida antes de um ano... Todo o capital fica automaticamente protegido e congelado. Até que o filho dele nasça. A quem ele passará toda herança. Cuidado com isso. Tem certeza, Lisânia? Tenho. Acho que é por isso que se casaram tão rápido. O importante é que a Miranda tenha um filho do Alessandro. Escutou isso, César? Não, isso não pode acontecer nunca. Não, não pode acontecer. Menina, mãe, estúpida. Não podia ter contado a perda. Agora... Vai pagar por isso. Cuidado. Arcadia, verifique se as janelas estão bem fechadas. Sim, patroa. Nat, vem cá. Vem. Senta aqui e não se mexa. Não, não, patroa, pode deixar. Arcadia, será que não são os mesmos que da outra vez? Eu não sei, mas agora concordo que estamos sendo vigiadas. Mas o que será que eles querem? Por que não nos deixam em paz? Ai, eu não sei. Será que não é alguém que quer comprar a fazenda? Pois eu só consigo me lembrar daquele homem, aquele tal de galã. Mas eu acho que não, não sei. Mas já tem tempo que querem pegar essa fazenda e... E por isso muitas coisas ruins aconteceram. Peraí. Será que não são os mesmos estrangeiros que querem comprar a fazenda vizinha? É, pode ser. Eu vou ficar tentando me comunicar com o dono dessa fazenda. Ah, não. Ele é um rapazinho e dizem que ficam o tempo todo na cidade. Se a Tenda Prudência e o seu Severo vissem, vissem o que o neto deles está fazendo com a fazenda, eles iam preferir mil vezes ficar no túmulo. Mas por que? Não me diga que está destruída. Ai, se visse a casa grande. Meu Deus, está destruída, está abandonada. E as plantações de cacau, garanto que não restou nenhum pé de cacau daqueles que foram semeados pelos avós dele. Cuidado, cuidado. Quem está aí? Madrinha, o que houve? Não tenho nenhuma esperança de recuperar minhas filhas, Juan. Muito menos a Renata. O que ela fez? Ela te magoou, te ofendeu? Nenhuma ofensa teria sido tão dolorosa quanto a que ela acabou de me falar. O que ela falou? Me falou da dor. Uma dor tão grande e profunda que de jeito nenhum pode ser curada, Juan. Falou do sofrimento de uma menina. E se transformou no sofrimento de uma mulher. Eu vou conversar com ela, tá, madrinha? Não, não. Agora não. Vai ver que a Renata vai pensar melhor. Meu Deus, madrinha, ela aceitou viver como pobre. Ela vai aceitar a mãe dela mais cedo ou mais tarde. Não sei, também não quero saber disso agora. O Gonçalo tinha razão. Nunca devia ter voltado. Nunca devia ter me aproximado das minhas filhas. A única coisa que estou provocando é muito sofrimento. O que quer dizer com isso, madrinha? Quando a Florencia estiver um pouco melhor, eu vou embora, é sempre. Eu quero ir para onde ninguém me encontre. Foi visitar o Gonçalo? Não, Dair. Eu estive a tarde toda com o Luciano tentando resgatar algumas contas e não se preocupe muito. Eu pude resgatar um capital importante com o qual podemos viver bem durante algum tempo. Obrigada, Alessandro, mas olha, se precisar economizar, podemos ir para um lugar bem menor e vendemos esta casa. Obrigado, Daira. Só que, por enquanto, não é necessário. Eu nunca tinha te visto tão triste, Alessandro. Um dia, Miranda me disse que as feridas de amor só se curam com as lágrimas. Só agora eu entendo a que ela se referia. a que ela se referia. Ai, Raul, por que está tão nervoso? Não consigo concluir essa página do jornal. E me disseram que se uma semana eu não entregar tudo pronto, eles vão me tirar do projeto. Espera aí, qual é o problema, Raul? O problema é que eu preciso de um computador. Eu trabalho o dia inteiro em um lugar com a internet, mas ainda não é o suficiente. Olha, Raulzinho, os computadores estão muito caros? Tem todos os preços, mas o que eu preciso é para desenhar, só que eu acho que custa muito caro. Raulzinho, amanhã mesmo eu vou ver o preço do que você precisa. Ai, não, Carol, imagina. O que eu ganho não é o suficiente. Se quiser, eu te empresto que ficar faltando e depois me paga. Na verdade, eu também preciso aprender computação, Raul. E você pode me ensinar. Se eu aprender a mexer bem em um computador, eles podem me colocar em outro setor. É verdade. Eu vou ver amanhã e dividimos a prestação e eu te ensino como usar, tá? Tá. Olha o que eu trouxe para adoçar a sua vida, Maninho. Estão ótimos. Não tem ninguém no corredor. Eu tenho certeza que eu escutei como se fossem abrir a porta. Ai, não, patroa, não foi só você quem escutou. Nós três ouvimos bem claro que alguém queria entrar. Eu também ouvi. Eu acho que com o nervosismo escutamos o que não existe. Ai, eu acho que não, hein? O barulho foi muito nítido. Ai, por que o Calisto ou o Gabino não chegam para dizer como estão as coisas? Mas eles devem estar dando voltas pela casa grande para ver se está tudo bem. Eu sinceramente não me preocupo. a casa grande é muito segura. É, pois é, mas são poucos homens para cuidar de um lugar tão grande. Quem é? Gabino? Gabino, é você? Quem é? Vá embora, porque eu estou armada. o ritmo cardíaco está instável. e isso não é bom. Por quê? Porque numa hora dessas tudo pode fugir do nosso controle. O que quer dizer com isso? É verdade, Fabrício. É inútil que alimente esperanças. use a minha vida. se for preciso, madrinha. Mas salva ela. É o que eu mais quero, Fabrício. É o que eu mais quero. Por descrição, não quis perguntar, mas... como se sente com a notícia do Júlio? quando a minha mãe me perguntou, eu não sabia o que responder de imediato. Agora eu posso te dizer que eu não sinto nada. ainda que ele me deteste, eu considero mais o meu padrinho Gonçalo. Por quê? Porque ele sustentou a gente desde pequenos. Levou a gente muitas vezes para viajar. Sempre tratou a gente como filhos. Sempre. Admiro muito o Júlio, ele me trata muito bem. Mas eu nunca vou conseguir chamá-lo de pai. Tem que escutar a Rebeca. E ao Júlio também, levar em conta que ele não sabia. Isso é o que eu não perdoo da minha mãe. Para que inventar um monte de mentiras? Porque ninguém nos ensina a ser pais, Fabrício. E... constantemente nos enganamos. Isso aconteceu porque você fica falando coisas que não deve. Como pode entrar na minha casa? Na minha casa, falando para mim. meu amor, eu estava te ligando sem saber quem está comigo aqui. Hein? Não, não. Idiota. Não, não, não. Não. Eu não faço mais isso. Eu juro. Eu juro. De que adianta você jurar? Se o pior erro você já cometeu. Você contou para a nojenta da Berta uma informação que somente dizia respeito a mim. Eu sei, eu sei, mas não posso fazer nada para corrigir o meu erro. Mas justamente. Justamente. E é por isso, idiota, que o seu castigo te espera. Quer continuar comigo? Quero, César. Por você, eu que... Não imposto em mim. Então agora vai. Eu quero que consiga informações desses dois. Entendeu? 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 Eu já te disse. Eu não quero que brigue com a Daira. Ela pode nos ajudar. Agora, eu quero que você marque um encontro formal com ela. Mas, para quê? O problema é com o seu irmão, não com a Daira. eu quero que você esteja bem com a mamãe. Se eu conquistá-la e ela me aceitar, será mais fácil o Alessandro me aceitar. Tem razão, meu amor. Eu já vou. E descubra tudo sobre essa cláusula que você disse. Eu quero saber de tudo, absolutamente tudo. Tá? Eu não me casei com a idiota da Núria para não ficar sem nada por causa desta cláusula. Daira, você é uma mulher. O que esperaria que um homem fizesse para ser perdoado? Eu... eu não sei. Eu sou uma mulher de uma só palavra. Aliás, eu te disse, Alessandro, que se a Miranda ficasse sabendo por outra pessoa que não fosse você, ela não iria te perdoar. Eu sei, mas todo mundo comete erros na vida e deve haver uma maneira para poder corrigi-los. É, Alessandro, você está mal. Não pergunte a outra mulher o que tem que fazer. E o que eu faço? raciocina como mulher. Imagina o que sentiria a forma que perdoaria. Ficou louco? É uma piada? Não, não, não. Para conhecer as mulheres, você não tem que perguntar nada, Alessandro. Tem que acionar a nossa parte sensível. Se pode se colocar no lugar do César e da Berta para atacá-los, por que não faz isso com a mulher que ama? Não é? Claro. Se eu fosse a Miranda, a primeira coisa que eu esperaria era que ele fosse conversar e esclarecer a situação com meu pai. Isso mesmo, Luciano. Se primeiro eu explicar as coisas para o Gonçalo, ele vai conversar com ela e pelo menos eu vou ter mais esperanças de recuperar este amor. Amanhã mesmo eu vou conversar com o Gonçalo. Eu tenho que contar tudo exatamente como aconteceu. Não. Eu tenho que contar